Olá pessoal, meu nome é Víctor Fernandes. Na palestra de hoje nós vamos falar sobre Arduino, mais aplicações Delphi desenvolvidas para dispositivos mobile rodando Android e iOS. O subtítulo da nossa palestra é Existe um mundo lá fora esperando para ser controlado. Bom, eu sou embarcadeiro MVP e evangelista da Gnostics no Brasil. Eu amo o Delphi desde 1998, trabalho com ele desde a versão 3. Sou diretor técnico da TKS Software, engenheiro eletricista, pós-graduado em docência e com mestrado em medicina na área de neurociência. Bom, eu moro em Salvador, Bahia, e isso aqui é um pouquinho aí da cidade maravilhosa que eu convido vocês aí a visitarem. E antes de começar o evento, lá na conference, a gente tirou algumas fotos que eu postei no meu Instagram, em arroba Victor e Jorge. Então vai lá, curte as fotos, passa a me seguir aí, tá certo? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje apresentando essa palestra, que foi selecionada pelo público entre as melhores palestras aí do evento. Bom, esse aqui é um caso, um exemplo de uma aplicação que nós desenvolvemos lá na empresa para integração e controle dentro da fábrica da Ford em Camaçari, Bahia. Então nós temos aí sistemas desenvolvendo, fazendo aí rastreabilidade e fazendo leitura de informações vindas da planta para controle de parafusamentos, tanto na parte de torque e ângulo, nos sistemas de freio, suspensão traseira, dianteira e motor na montagem atual do EcoSport e do Ford Ka. Antigamente também, na linha do Fiesta, que rodava nessa fábrica aí, não roda mais, tá certo? Essa é uma aplicação que roda aí em ambiente industrial, uma aplicação de alta demanda, operando com o Delphi, operação em 24x7, né? Então, mostrar aí um pouco do que o Delphi é capaz, do que a gente faz com o Delphi no nosso dia a dia. Bom, a ideia aqui é a gente começar a mostrar como usar o Delphi para automatizar o mundo em torno da gente, usar o Delphi para mais do que aplicações que sejam somente telas, bancos de dados, não é isso? Então, esse aqui é um exemplo de um cliente nosso, que ao chegar no cliente nós encontramos aí um sinalizador mostrando as informações do status das linhas de montagem. Então, eles tinham os status verdes, amarelo e vermelho, que mostrava aí como é que estava o processo da produção, chamando a atenção para status vermelhos, que eram status críticos e indesejados, e também para status verdes, que eram status desejados das operações deles, tá certo? Qual que era o grande problema aí desse painel? Não existia nenhum tipo de rastreabilidade em cima dessas informações. Era uma questão instantânea. Você olha para o painel e vê o status atual da linha. Se você quiser saber como a linha estava, se ela está evoluindo ou se ela está decrescendo, você não tinha essa informação. Além disso, você tinha que estar na sala para visualizar essa informação em loco. Se você estivesse em uma reunião, em uma outra sala, ou se você estivesse no meio da planta, você não ia enxergar essa informação. Bom, o que nós propusemos aí para o nosso cliente? A gente entrou aí com dispositivos microcontrolados, então uma placa de controle para poder fazer a captura do sinal do status dessas linhas, e jogar isso numa rede, onde nessa rede nós temos um servidor de aplicação desenvolvido em Delphi, que captura essas variações de status, melhora ou piora da operação na linha, e armazena essas informações em banco de dados. A partir daí nós desenvolvemos uma aplicação em IntraWeb, também utilizando o Delphi, que permite apresentar aí numa TV essas informações e o status da linha. Bom, com isso, com a TV, eu tenho a informação idêntica à do painel, podendo retirar aí o painel, mas em compensação por ser uma aplicação IntraWeb, eu posso agora também, via Wi-Fi, acessar essas informações em qualquer dispositivo mobile dentro da rede do cliente ou fora, caso ele libere aí os firewalls, tá certo? A aplicação, ela também faz uma série de controles e verificações do status das linhas, principalmente sinalizando via SMS, tá certo? Para os celulares dos gestores, o status dessas melhorias ou dessas pioras na operação da linha, tá certo? Então, a qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que a pessoa não esteja atenta ao seu dispositivo, ela vai receber essa informação via SMS. Bom, lá no evento eu pedi que as pessoas levantassem as mãos e mostrassem um pouco aí de quem já trabalhou com o MeControladores, o que que fez, para eu poder conhecer um pouco o pessoal. Aqui, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, e eu demonstrei, assim, um pouco do que eu já fiz. Então, esse foi um exemplo de uma aplicação comercial, industrial, de uso de Delphi na linha de automação, para eu sair e buscar informação fora, né? Então, eu estou lendo o status da linha e apresentando informações. Esse é só um dos processos que a gente desenvolve nos diversos clientes que a gente tem. E esse foi um outro projeto que eu demonstrei lá para o pessoal, que é o meu projeto de mestrado na Departamento de Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde nós desenvolvemos aí um equipamento para rastrear o tremor de Parkinson. Então, nesse caso, a gente utilizou MeControladores da linha ARM, tá certo? Com uma placa que se chama MBED. Vocês podem entrar no site mbed.org. E nós desenvolvemos um kit, tá? Como esse aqui, onde os sensores, que no caso eram acelerômetros, eram fixados aí nos membros superiores do paciente, e permitiam a gente rastrear, numa aplicação, obviamente, Delphi, como é que estava o tremor do paciente durante 24, 48 ou 72 horas. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente vê o tremor nos eixos XYZ crescendo. Num determinado momento, esse tremor começa a decrescer. Então, pode ser que aqui o paciente tenha tomado a sua medicação e ele vai tomar nota dessas ações de sono, esforço físico, medicação, os horários, né? E aí, depois, o tremor permanece baixo por um bom tempo e depois ele retorna a um sentido de crescimento. A ideia aqui é você poder dar para o médico um rastreamento objetivo, quantitativo, de como está aí a evolução do tremor e a resposta ao medicamento, para que o médico possa tomar decisões importantes aí no tratamento. Tá certo? Tudo isso desenvolvido em Delphi, integrando microcontroladores com aplicações, sejam elas móveis ou desktop. Tá certo? Bom, e aí, a ideia aqui da nossa palestra é justamente fazer uma introdução, trazer você que nunca entrou, né, nunca mexeu nesse mundo de microcontroladores e tem interesse aí de entrar para esse mundo, começar a conhecer e começar a mexer nesse mundo de forma simples, tá? Bom, minha indicação para vocês, pessoal, é que comecem com o kit de Arduino. Arduino.cc é o site que vocês devem consultar e Arduino Uno é o modelo de placa aí que eu indico vocês começarem. É uma placa barata, uma placa extremamente simples da gente trabalhar e o conceito das placas de Arduino, a gente vai ver que tem uma possibilidade de expansão muito grande e uma facilidade muito grande de você implementar aí seus primeiros projetos com diversos recursos. Tá certo? Bom, se vocês forem começar a trabalhar com microcontroladores, vocês vão ver que trabalhar com microcontroladores, o mais importante nesse momento, se você nunca trabalhou, é começar, tá certo? Desmistificar um pouco o que é cada tipo de plataforma, né, e aí a partir daí começar a estudar e se aprofundar nesses conhecimentos, porque vai ter muita coisa diferente. Então os microcontroladores mais simples, como é o caso do Arduino que a gente vai trabalhar, ele vai trabalhar aí com 8 bits, 16 MHz de velocidade, né, então é um poder de processamento relativamente baixo, comparado, por exemplo, com microcontroladores ARM, como aquele que eu usei lá no meu projeto mestrado, que já são microcontroladores de 32 bits, operando a 95 MHz, tá certo? Então a gente vai ter diversos fabricantes, diversas configurações, e é importante você começar de um ponto simples, de um ponto inicial, de um ponto onde você começa aí o seu entendimento básico das coisas, para depois evoluir para aplicações mais avançadas. Falar um pouquinho da placa de Arduino Uno, que é a que eu estou indicando que vocês comecem, essa é a placa, a gente está vendo aqui as nossas entradas e saídas digitais, eu tenho pinos numerados de 0 a 13, tá certo? E esses pinos numerados, eles vão dar saídas de nível lógico 0 ou 1, ou nível lógico low e high, tá certo? Para cada acionamento lógico do seu software. Então o seu software vai ser capaz de controlar, mandar dados, mandar bits para esse pino. Então um bit 0 que o seu software mande para um determinado pino, vai fazer surgir 0 volts de tensão entre o pino que você escolher, então digamos que eu mande o bit 0 para o pino 3, vai surgir 0 volts entre o pino 3 e o pino de ground, que está um pouquinho escondido aqui, tá certo? É o pino que está embaixo dessa barra vermelha aqui. Se eu mandar o nível lógico 1, o bit 1, tá certo? Ou nível lógico high, vão surgir 5 volts de tensão entre esse pino e o ground. Esses 5 volts, ele vai proporcionar uma corrente máxima de saída de 20 mA para você fazer acionamento de diversos dispositivos, e a gente vai começar logo em seguida, daqui a pouco, fazendo acionamentos digitais. A gente também tem entradas analógicas, tá certo? São esses pinos aqui, numerados de A0 a A5 na nossa placa. Esses pinos, eles recebem uma tensão de entrada de 0 a 5 volts, que é, na verdade, mapeada em 1 byte, que vai ter valores binários de 8 zeros ou de 8 uns. Obviamente, valores decimais de 0 a 255. Então, essa faixa de tensão, ela é dividida em uma escala de 256 valores, tá certo? Do 0 a 255. Esse tipo de entrada permite a leitura de sensores analógicos de temperatura, distância, luminosidade, e ao invés de te dar um valor digital, eu tenho ou não tenho luz, está quente ou frio, eu estou perto ou longe, ele vai te dar um range de temperatura, um range de distância, ou um range de luminosidade. Tá certo? Bom, as placas Arduino, é muito importante você saber que, na verdade, é uma plataforma de prototipagem. O Arduino não é o micontrolador em si. O Arduino Uno utiliza um micontrolador, que é o AT-Mega328P, esse é o modelo utilizado nas placas de Arduino Uno, e ele é um micontrolador padrão RISC. Então, ele é um micontrolador com um número reduzido de instruções assembler. São 131 instruções assembler apenas, que executam tipicamente em uma velocidade de uma instrução por ciclo. Então, a 16 MHz, eu executo praticamente 16 vezes 10⁶ linha de código por segundo. Isso aí, em média, o micontrolador vai conseguir executar isso daí. Bom, esse carinha aí, essa plaquinha, só aquele micontrolador, o micontrolador, ele é muito importante, porque ele é conhecido como sendo um computador no único chip. Ela vai ter memória flash, no caso do AT-Mega328P, ele tem 32K bytes de memória flash. E a memória flash é uma memória PROM, onde você grava, uma vez gravada a informação, você não precisa manter a limitação de energia nela. Nessa memória flash de 32K, é onde é armazenado o seu código C, depois que você compila ele e gera o binário, ele é armazenado nessa memória flash. Então, o seu código que você vai programar em C, a gente não vai utilizar a assembler a princípio, ele é compilado e armazenado nessa memória. Ou seja, eu posso depois tirar a energia da placa e quando eu ligar, alimentar ela novamente, o meu código vai estar lá para executar, ok? Essa plaquinha, ela tem aí 2K de memória RAM, tá certo? Memória S-RAM, que é uma memória RAM estática. Ou seja, ela mantém o conteúdo desde que haja energia. Então, é aqui onde o mincontrolador efetivamente executa o seu programa. Então, na hora que você alimenta a placa, o seu programa vai começar a executar nesses 2K de memória. E, obviamente, se não houver energia, a execução é interrompida e todas as variáveis de execução são perdidas. Então, se você tem uma variável lá que você leu, o status de um sensor jogou nessa variável, ela foi para essa memória e se perdeu a alimentação, esse status desse sensor que está armazenado nessa variável vai ser perdido. A gente tem a disponibilidade de uma memória PROM, que é uma memória que eu posso, sim, escrever e apagar ela várias vezes. No entanto, ela não se perde quando é retirada a alimentação. Então, se eu tenho uma variável que eu li, por exemplo, de um sensor, que eu preciso armazenar ela para caso haja uma falta de energia, eu ter essa informação em uma nova execução, eu posso utilizar a minha memória PROM de 1KB para fazer esse armazenamento. Não é ok? Bom, existe muito mais na placa. Você tem saída para comunicação serial, acionamentos PWM, interrupções, tem muita coisa, mas a gente vai começar pelo básico hoje aqui para você começar a se interar aí sobre a placa e depois poder evoluir tanto nesse modelo quanto em modelos mais avançados de placa de Arduino. E aí você pensa assim, poxa, não é muito, né? Muito pouca memória, 32K para gravar o meu programa, 2K de operação de RAM, né? Isso não é muita coisa, uma velocidade, uma operação em 8 bits com 16 MHz. Não, pessoal, isso é muita coisa. O homem pousou, pisou na Lua com um microcontrolador com potência, com capacidade de processamento muito parecido com o que hoje a gente tem numa placa de Arduino. Então as vidas de todos os astronautas dependeram disso e se conseguiu fazer todo esse tipo de lançamento com microcontroladores desse porte. Então quando me dizem que não é muito, eu dou esse exemplo e falo assim, olha, eu acho que é bastante. A pergunta é o que você quer fazer. Bom, por que o Arduino é tão divulgado, ele é tão interessante de você começar a aprender? É por conta do conceito de shields. O Arduino tem uma coisa que é muito interessante, que é a possibilidade de você empilhar shields. Vamos ver o que são shields. Bom, digamos que eu quero desenvolver um rastreador veicular, pessoal. E eu quero botar esse meu dispositivo, esse protótipo aí que eu estou criando dentro de um carro, poder capturar coordenadas. Então a primeira coisa que eu preciso saber é comunicar com um módulo de GPS. Mas eu não sei fazer isso. Então alguém criou um shield, que é uma plaquinha, que já tem toda a integração com o hardware de GPS. E ela já é fisicamente compatível, ou seja, todos os plugs aqui se encaixam na minha plaquinha de Arduino Uno. E ela é eletronicamente compatível também, ou seja, eu só espeto e tenho a capacidade de fazer leitura a partir dessa placa. Então o shield é, na verdade, um módulo onde eu posso simplesmente vir aqui e espetar um shield de GPS na minha placa de Arduino. E aí eu vou implementar o meu código em C para Arduino, fazendo o seguinte, olha, a cada um minuto solicite a coordenada GPS a esse shield que eu coloquei aqui em cima. E em cima desse shield de Arduino eu vou colocar um novo shield, um shield de GPRS com um cartãozinho de operadora de telefone celular. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, você não coletou aquela coordenada a cada um minuto? Transmita essa coordenada através do GPRS. E caso a coordenada seja transmitida e o servidor responda com o OK recebido, beleza, passa para a próxima coordenada daqui a um minuto. Mas se você não receber essa resposta, dizendo que o servidor recebeu a coordenada, armazene essa coordenada num cartão microSD. Aí eu vou botar um outro shield no topo desse cara. Perceba que as placas elas se empilham. De forma muito simples eu consigo criar protótipos sem ter que me atentar com toda essa eletrônica, porque alguém já implementou isso para mim, ok? A partir daí eu posso fazer o que eu sei fazer muito bem, que é utilizar o Delph para criar uma aplicação servidora que fica recebendo essas coordenadas, armazenando num banco de dados. E depois utilizar o Delph novamente para criar uma interface intraweb que se comunique com o Google Maps, apresente as coordenadas, as últimas coordenadas que foram capturadas e traz a rota do veículo no mapa, tá certo? Isso aqui foi uma aplicação que nós desenvolvemos numa oportunidade para rastreamento de veículos dentro da Petrobras, utilizando um protótipo inicialmente feito com o Arduino, ok? Bom, essa é a cara de algumas pessoas lá no evento, falando, nossa, como é simples, né? Eu vou modularizar, eu vou empilhar shields e vou ter resultados extremamente rápidos numa área que eu não conheço muito bem, que é a parte de eletrônica. Então a grande vantagem, a grande questão que aproxima o desenvolvedor que tem origem na parte de software e tem pouco conhecimento de eletrônica nessa área de meio controladores, é o Arduino poder usar shields e simplesmente empilhar esses shields e você poder abstrair grande parte da complexidade que é entender da eletrônica necessária para montar essas placas. Bom, mas eu não sei onde tem shields, e aí, onde é que eu procuro? Você vai anotar um site, você vai acessar ele depois, é o shieldlist.org. Nesse site, quando você entra no site, ele traz uma lista, e nessa lista você tem vários fabricantes. Vamos pegar um exemplo aqui, a SparkFan tem 24 shields cadastrados. Se eu clico aqui na SparkFan, eu vou ver que eles têm GPS, microSD e GPRS, tudo o que eu preciso para montar o meu rastreador veicular. Então eu posso clicar aqui para ter mais informações ou redirecionar direto para o site para fazer a compra desses shields. Bom, se eu não soubesse disso, eu também tinha a opção de fazer uma busca. Olha, quem é que tem shield de GPS? Ia me listar uma série de fabricantes, entre eles, a SparkFan. Tá certo? Quem é que tem shield de GSM? A mesma coisa. Então, a partir daí, a pergunta é o que você precisa implementar. Será que já não tem alguém que criou um shield para isso? E vai facilitar a sua vida através de um módulo? E aí a gente falou um pouquinho dos módulos que tem disponíveis aí no site do Shootlist, que são bastante interessantes, módulos bem diferentes entre si, dos quais, inclusive, eu levei no evento alguns deles e passei para o pessoal. Game do Hino, por exemplo, é um módulo que tem saída VGA e áudio estéreo, permite você desenvolver videogames, desenvolver um Atari, por exemplo, muito facilmente utilizando o game do Hino, mas também eu tenho outros módulos com saída NTS-C e PAL para manipulação de vídeo em Arduino. Ah, legal! Então eu falei de desenvolver um Atari, né? E que tal desenvolver o seu Atari como controle idêntico aos controles de Playstation e outros videogames aí da moda que a gente tem? A gente simplesmente espeta aqui e eu tenho exatamente o mesmo joystick que você tem no seu Playstation, permitindo que você use isso para qualquer tipo de integração que você quiser. E aí eu posso trabalhar com som, por exemplo, com shields para MP3 ou com shields que fazem conversão de dados para voz e etc. Posso trabalhar com displays, desde displays bastante simples, como displays de sete segmentos para elevadores, até displays um pouco mais elaborados, como esse aqui, displays de 16 caracteres por duas linhas, ou displays bastante elaborados, que é o caso de LCDs coloridos ou até mesmo com touch para a sua aplicação. Tudo isso conectando aí diretamente no seu Arduino, tá certo? Posso fazer controle de motor utilizando shields de ponte H, posso fazer implementações com rede, né? Então aqui um shield utilizando CAT5, né? Um cabeamento CAT5. Esse aqui não só com CAT5, mas também com suporte a Wi-Fi. Nesse caso aqui vai ser esse shield aqui de CAT5 que nós vamos usar na demonstração de alguns acionamentos que nós vamos fazer, tá certo? Bom, shields de armazenamento, nós falamos sobre microSD, mas também SD card, pendrive e diversas outras opções. Para a área de automação, shields com redes industriais, como o Canbus, saídas a relé, a gente vai utilizar saídas como essa para acionamento, por exemplo, de uma lâmpada, e saídas, por exemplo, com redes Mesh, ZigBee, Z-Wave, que são redes muito utilizadas aí na área de automação residencial e assim por diante. Bom, não encontrei o shield que eu quero, a aplicação que eu quero, né? Eu trouxerei alguns exemplos, mas vai lá, que você procura, não ache. Existe sempre a possibilidade de você fazer você mesmo utilizando shields de protoboard ou depois algo já mais definitivo com placas padrão onde você pode fazer soldas e montagem no seu circuito. pré-liminar, não é uma montagem pré-liminar antes e depois de mandar fabricar a sua placa sob medida. E aí, se você vier a fabricar a sua placa sob medida, nada impede de que você passe a vender esse shield para outros, cadastre ele no shield list e passe a vender para outras pessoas ao redor do mundo. Ou seja, você tem a possibilidade também de trabalhar agora o shield como um produto. Então, muita gente ficou surpresa lá e eu vi muita cara assim no evento com a grande variedade de shields e a simplicidade de integração desses dispositivos. O Arduino Uno foi a opção que eu indico vocês começarem. Ele tem mais ou menos um tamanho um pouco melhor do que a palma de uma mão. Mas, se você quiser trabalhar com projetos menores, a gente tem Arduino Mini, Nano, Micro, que vão trabalhar com o mesmo código C que você desenvolveu para o Arduino Uno, e você vai poder trabalhar aqui, ajustando apenas algumas características. Por exemplo, quantidade de portas. Se lá tem 13 portas e aqui tiver menos, você tem alguns pinos que não vão estar disponíveis e assim por diante. E com isso você vai conseguir, por exemplo, miniaturizar seus projetos. Então, a questão agora é qual é o tamanho do projeto que você quer desenvolver, qual é o tipo de autonomia e assim por diante. Se você quiser trabalhar com dispositivos vestíveis, a gente tem o Arduino Lillipad, que é bastante interessante, permite algumas aplicações de âmbito funcional para roupas, como também aplicações de diversão. Essa aplicação aqui comunica com o seu servidor de e-mail e acende um LED com quantos e-mails pendentes você tem na sua caixa de mensagens. Está certo? Bom, nessa hora a gente dá uma parada e vai ver, ok, como é que a gente faz a nossa primeira aplicação com Arduino? Então, como é que a gente faz o nosso primeiro Hello World? Quando a gente pega a placa de Arduino, a gente vê que ela não tem um display, pessoal. Então, o Hello World em mi controladores normalmente é feito através do acionamento de um primeiro LED. Eu quero fazer uma aplicação bem simples que seja capaz de ligar e desligar o LED. Assim eu vou ver que a minha aplicação efetivamente está rodando. Então, eu vou pegar aqui um resistor, escolhi, por exemplo, aqui o pino 9, liguei um resistor no LED e levei para o pino de ground. O que a gente viu? Quando eu fizer surgir, quando eu mandar a bit 1, o nível lógico alto para o pino 9, surge uma tensão de 5 volts entre esses dois pinos, tensão surgindo entre esses dois pinos, uma corrente vai se circular nesse circuito e vai ligar o LED. Se eu mandar nível lógico baixo, o pino vai para nível 0 de tensão, 0 volts de tensão, para circular a corrente e o LED apaga. Para isso, tipicamente, a gente vai usar protobordes e alguns fios para fazer a montagem do protobordes. E é assim que a placa normalmente vai ficar aí na sua primeira montagem no mundo real, tá certo? Bom, como é que funciona aí o código de Arduino? Então, vamos abrir aqui o compilador de Arduino. O compilador de Arduino está disponível aí nas versões Windows, Linux e para Mac. É um compilador gratuito. e ele é bastante simples. Vou abrir aqui. Desculpa, fechei aí. Ele abriu o código anterior e eu acabei fechando. Vamos abrir aqui. Vamos vir primeiro aqui, em File, Examples, Basics, Blink. Vamos ver como é que funciona aí essa aplicação. Então, tá aqui. Essa é a minha primeira aplicação aí em Arduino que a gente vai investigar. E a gente vai fazer o seguinte. Primeira função, a gente vê aqui é o Void Setup. Essa função, ela configura as características da sua placa. Então, eu vou chamar uma função chamada Pin Mode aqui, ou seja, eu vou configurar o modo de um pino e vou dizer que o pino 9, a gente botou o LED no pino 9, não foi? Então, eu vou dizer que o pino 9 ele vai ser um Output. Ou seja, eu quero controlar o pino. Então, ele vai ser um Output, uma saída. Depois disso, sua aplicação, ela inicia pelo Setup, executa todas essas linhas aqui de configuração e vai entrar no procedimento de Void Loop, que é um loop infinito que vai executar aí o tempo inteiro depois do procedimento de configuração ser concluído. O que a gente vai colocar aqui? Vou botar aqui um Digital Write, ou seja, escrever um valor digital. Em qual pino? No pino 9, tá certo? E eu vou mandar o valor High, ou seja, nível lógico alto. Depois disso, eu vou dar um Delay de 1000, ou seja, 1000 milissegundos, ou seja, um Delay de 1 segundo. E vou dar um Digital Write no pino. Eu vou copiar esse, dar um Ctrl X aqui, tá? Nesse LED built-in. E a gente vai explicar ele daqui a pouco. E esse Digital Write eu vou mandar de novo aqui no pino 9. Ele vai mandar o valor Low. esperar mais um segundo e voltar no loop. Então ele vai ficar girando aqui o tempo inteiro. Manda para nível alto, atrasa um segundo, e manda para nível baixo, atrasa um segundo. Ou seja, acende o LED, atrasa um segundo, apaga o LED, atrasa um segundo. Vou mandar compilar essa aplicação, e depois fazer o upload dessa aplicação para o meu Arduino, que eu conecto no meu computador via porta serial. na hora que eu fizer isso e mandar executar, você vai ter feito aí a sua primeira árvore de Natal. Ou seja, o LED que nós colocamos aí no pino 9 vai ficar piscando. Qual que é o grande problema desse tipo de montagem aqui, pessoal? Por exemplo, para eu levar essa montagem para São Paulo para demonstrar. É uma montagem no protoboard que a tendência é dar muito mau contato. Eu fiz essa palestra em oito cidades do Brasil, fiz essa palestra na Itália, no evento do pessoal da BitTime, e levar uma montagem assim é pedir mau contato. Então, eu sugiro vocês verificarem depois um shield que chama-se Robocore Padawan. Está aqui o link que vocês podem acessar depois. E esse shield é muito interessante. Ele já tem um LED aqui, que é um LED RGB. É um LED de três cores, Red, Green, Blue. E permite você fazer o acionamento desse LED. Além disso, você também pode escolher uma outra placa que é a placa The Death Robot. Está aqui o link para vocês acessarem que também tem um LED RGB. A vantagem dessas duas placas é que o LED já vem ali soldado nas placas e elas têm uma série de outros componentes que a gente vai ver mais tarde para que eles tenham serventia. Está certo? Elas funcionam como se fossem um grande laboratório. Lembra que eu dei um Ctrl X aqui no LED na variável, deixa eu botar ela de volta aqui, na variável LED Built In. O que é essa variável aqui, pessoal? O Arduino também tem já na própria plaquinha dele um LED, que é colocado aqui no pino 13 e serve para você também dar o seu primeiro Hello World sem sequer precisar botar aí nenhum tipo de circuito. Você já vai ver esse LED piscar e você vai ter aí a resposta de se o seu código efetivamente compilou correto e foi feito o upload correto para a sua placa. Ou seja, se ele está em execução piscou o LED é porque o LED ou a aplicação está rodando como esperado. Tá certo? E aí, esse pino 13 você pode tanto escolher escrever 13 aqui ou você pode utilizar uma constante que é a constante LED Built In que já aponta para o pino 13. Perfeito? Bom, então qual que é a nossa ideia? A gente construiu uma árvore de Natal. Ele acende, apaga, acende, apaga. A ideia é que eu seja capaz de acender e apagar esse LED através de uma aplicação Delphi rodando num dispositivo mobile iOS ou Android via rede sem fio. Então, via rede sem fio o meu device vai comunicar com o meu roteador. O meu roteador cabeado ou via sem fio vai comunicar com uma plaquinha de shield com o meu servidor de UDP que vai estar rodando no Arduino e eu quero mandar caracteres. Então eu vou mandar a letra H para o meu Arduino para ligar o LED. Vou mandar a letra L para apagar esse LED. Então eu vou aí programar um servidor de UDP que vai rodar num IP e numa porta aqui na minha placa e vai permitir esse acesso desde que eu implemente do lado de cá do lado da minha aplicação mobile um cliente de UDP. Tá certo? Então vamos construir esse protocolo aí essa proposta aí do zero. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso e para isso a gente vai mexer um pouquinho de código. Tá certo? Bom, a primeira coisa é a seguinte você vai acessar aí a pasta de UDP Send and Receive String que já acompanha o seu compilador e que também pode ser acessada por aqui ó pessoal File Examples Ethernet UDP Send and Receive String ou seja essa implementação aqui cria um servidor UDP faz do seu Arduino um servidor UDP que vai ser capaz de enviar e receber strings. Nessa aplicação você vai ver uma parte onde você vai ter o IP e a porta do seu servidor. Então você vai chegar aqui ó tá aqui ó IP e a porta você vai configurar esse IP e porta para o IP e porta que você quiser trabalhar na sua rede tá você vai botar essa operação esse Arduino vai plugar ele no roteador aí na sua rede bote o IP e porta válidos aí na sua rede e a gente vai adicionar uma linhazinha lembra que a gente fez um pinmode lá então a gente vai fazer esse cara aqui ó no setup localizou aqui o setup eu vou vir aqui fazer ó pinmode pino então a gente lá botou no pino 9 não foi? então pino 9 output então eu vou adicionar essa linha tá certo? de código no setup esse cara aqui ó essa implementação que tá aqui ela faz o seguinte ela fica escutando a porta 888 que foi a configurada ali e toda vez que ela recebe o pacote ela mostra que recebeu esse pacote na saída serial de texto aqui do compilador e responde esse mesmo pacote ou seja envia de volta esse mesmo pacote para quem mandou pra ele tá certo? então ele recebe aqui ó ele recebe um packet ele recebe um packet e joga aqui em packet size teste se o packet size é válido tem um tamanho se tem recebeu alguma coisa dá o print do packet que ele recebeu e aí depois ele dá um reply ele escreve de volta a string então se eu mandar a pra ele ele responde a se eu mandar b ele responde b é um eco tá certo? o que a gente vai fazer aqui nesse eco? a gente vai adicionar mais quatro linhas de código a gente vai adicionar um teste se o caractere zero do packet buffer for h eu vou fazer um digital write no pino 9 que a gente colocou lá pra nível alto se não se o caractere zero do buffer que eu receber for l eu vou fazer escrever no pino 8 o valor low ou seja toda vez que eu receber a minha aplicação mobile mandar h e essa aplicação aqui que é o servidor que tá rodando no arduino receber esse h ele vai colocar o led pra nível alto se ele receber l ele vai colocar o led pra nível baixo então pessoal a gente adicionou o que aqui? cinco linhas de código só nesse demo que tá pronto e agora eu tenho um código que aciona o pino quando recebe h ou l ou seja todo o trabalho do lado arduino já tá pronto é só eu agora compilar e fazer o upload desse código aí pra o meu arduino e ele vai começar a rodar e tá pronto pra toda vez que receber o h acionar o pino 9 pra nível alto e acender o led agora falta o lado do delphi falta o lado que vai enviar esse h tá certo? então vamos fazer aqui vou abrir aqui minha virtual machine pra vocês verem e enquanto ela carrega eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês bom o que que a gente vai fazer a gente vai criar uma aplicação que vai usar um udp client e vai mandar um string que string a gente vai ter que mandar h e l tá certo? além disso a gente vai lembrar de colocar o nosso udp client mas configurar os valores de ip e porta que eu configurei no lado do meu arduino perfeito? se a gente fizer isso nossa aplicação vai rodar aí perfeitamente então deixa ele carregar meu delphi aqui beleza delphi rodando vamos lá file new multi device application então vamos criar uma aplicação firemonkey capaz aí de rodar no ios android windows e mac selecionamos aqui o blank application e vamos iniciar adicionando um t id udp client o componente de cliente udp que vai se comunicar com o servidor udp rodando no arduino pra isso a gente vai atribuir primeiramente o host vamos atribuir o mesmo endereço ip que a gente configurar no arduino 92681177 rodando na porta 8888 então aí nossa aplicação vai se comunicar na mesma rede com o ip do arduino e vamos adicionar aí um botão vamos adicionar aqui um t button esse primeiro botão aí vai ser o nosso botão de on então vou atribuir aqui o text pra on vamos adicionar um outro botão e esse segundo botão vai ser o nosso botão de off então vou colocar ele aqui pra off perfeito vamos agora adicionar aí o código aí pro nosso botão no botão de on eu vou adicionar aqui o id udp client o componente de cliente udp .send e vamos enviar um string a string vai ser a string h que vai ligar aí o led vou selecionar aqui copiar esse conteúdo e vamos colar isso aqui no nosso botão de off então tá aí só que vou mudar agora pra a string l vou rodar minha aplicação compilar e rodar minha aplicação no ambiente do osx então eu tô aqui rodando a minha virtual machine você vai ver que a gente já vai rodar isso daí no lado do mac então o delphi já tá compilando e rodando a minha aplicação tá aí ó rodando no lado do mac você vê aí pelos botões que a gente tá rodando a aplicação mac onde eu já vou poder clicar on e off e mandar esse string posso também compilar ela pra windows 32 bits ios e android o interessante é que eu vou poder testar minha aplicação sem mandar ela pro dispositivo tá pessoal eu posso simplesmente clicar aqui se meu computador estiver na mesma rede ela vai a minha aplicação vai se comunicar com o android ou vai se comunicar com o arduino tá certo e vai efetivamente mandar os comandos pra fazer o acionamento e ligar e desligar o seu led depois você pode compilar ela pra ios e android e aí fazer o teste no seu dispositivo mobile beleza bom vamos dar uma olhada agora aqui o acionamento tá certo então desculpa aqui é um pouquinho difícil de mostrar pra vocês eu tô aqui com o arduino tô com a placa de ethernet que é o meu shield ethernet tá conectado aí via cabo o cat5 com esse deixa eu mostrar aqui pra vocês com esse roteador sem fio tá e via o sem fio eu tô comunicando via cabo com o shield e em cima dele eu tô com o shield da robocore que eu falei pra vocês que tá aí com o meu led rgb rgb e só um minutinho deixa eu ajustar aqui pra vocês tô aqui com a tela mostrando a tela do meu celular aí pra vocês deixa eu mostrar aqui minha aplicação eu tenho uma aplicação rgb led aqui tá vendo aí a aplicação rgb led eu vou selecionar ela e essa minha aplicação ela traz aí a opção de eu acionar os leds azul vermelho e verde né onde eu posso clicar aí no checkbox tá vendo aí já cliquei no azul você tá vendo o azul ligou ali na placa desabilitei o azul cliquei no vermelho já ligou o led vermelho posso ligar o verde e você vai vendo aí acontecer bom, deixa eu mostrar aqui no meu celular pra ficar melhor aí pra vocês verem então eu consigo deixa eu mostrar aqui, fica um pouco difícil mostrar as duas coisas ao mesmo tempo mas eu clico no azul então eu vou clicar aqui clico no azul e o led azul liga ali tá vendo então clico no vermelho o led vermelho ligou clico no verde o led verde ligou então eu consigo acionar aí remotamente via wi-fi meu celular tá no wi-fi com o roteador e o roteador via CAC5 conectado beleza? então essa é a primeira aplicação aí que a gente já fez e eu espero que vocês tenham gostado então tá aí a gente demonstrou aí a aplicação de led né fazendo o controle aí acionamento dos leds ligando e desligando os leds e nessa hora você começa pessoal a se sentir como um ninja você começa a sentir que a força tá com você que você tá aqui com o seu celular à distância clicando e as coisas tão acontecendo lá naquela placa e aí é onde você começa a tomar gosto pela coisa e começa a querer fazer mais e fazer mais é começar a perceber o seguinte olha ok eu já acendo e apago um led mas agora eu quero acender e apagar uma lâmpada né bom qual que é a dificuldade em primeira instância é que o led pessoal ele tem aí 5 volts de tensão com 5 volts de tensão de corrente contínua eu aciono esse led mas quando eu vou pra uma lâmpada eu preciso de 110 220 volts de corrente alternada então assim eu começo a depender um pouco mais de entender um pouco de eletrônica e aí como é que essa eletrônica funciona a gente precisa ir um pouquinho mais fundo nisso se a gente parar pra pensar num interruptor tradicional eu vou aqui com o meu dedo e pressiono o interruptor e fecho um circuito onde a alimentação né que vem da tomada faz a fase da sua lâmpada da energia faz fechar esse circuito com o interruptor tradicional e a corrente percorre o circuito e acende a lâmpada se eu abro essa chave a corrente deixa ele percorrer o circuito e a lâmpada apaga a questão é como é que eu faço pra abrir e fechar isso aqui sem depender de ir lá e pressionar com os meus dedos né sem depender desse acionamento mecânico uma possibilidade é trabalhar com o uso de relés que são acionadores eletromecânicos quando você vê um relé por dentro como esse aqui você vê que existe um embobinamento e se você estudou um pouquinho de eletrônica ou conhece pelo menos um pouquinho de eletrônica e se não conhece vai ter que começar a conhecer sempre que você tem um embobinamento e você passa corrente por dentro dele surge um campo magnético ou seja se eu pegar os pinos 1 e 2 desse relé onde eu tenho aqui um embobinamento e eu passar por ele uma corrente vai surgir um campo magnético aqui dentro ou seja que vai ser capaz de atrair peças metálicas e essa chavinha que tem dentro do relé é uma chavinha que pode ser atraída sempre que esse campo surge a vantagem é que normalmente essa fase de controle aqui ó da esquerda pinos 1 e 2 do relé ele trabalha com baixas tensões e de corrente contínua 5 volts 12 volts 24 volts e podem ser acionadas facilmente utilizando um controlador já a fase controlada os pinos 4 5 e 3 aqui ó são fases que trabalham tipicamente com tensões e correntes mais altas então eu posso jogar aí no caso de um pequeno relé como esse até 220 volts de corrente alternada e até 10 amperes de corrente nesses terminais tá certo? bom isso quer dizer que agora eu posso trabalhar com módulos de relés como esse módulo da Robocore custa aí 15 reais ou esse mesmo módulo bastante semelhante da DF Robot são todos módulos já prontos e compatíveis para uso com o Arduino onde eu faço a ligação de dois polos positivo e negativo em dois dos pinos disponíveis aqui na parte de baixo e uso um terceiro pino para o acionamento então se eu posso ligar por exemplo naquele pino 9 que a gente escolheu no lado de cá eu vou fazer a ligação da minha tomada da minha lâmpada e voltando para a minha tomada utilizando um bocal tomando cuidado com o isolamento bastante cuidado para não tocar esse lado do circuito no lado de cá afinal eu tenho 110 ou 220 aqui e aqui eu tenho baixa tensão e baixa corrente tá certo? bom feito isso eu consigo agora fazer a implementação da aplicação da lâmpada que a gente vai ver agora então vamos dar uma olhada aqui na aplicação para acionamento da lâmpada então eu criei uma interface aí diferenciada que eu queria mostrar para vocês deixa eu rodar meu quick time aqui e bom aqui eu consigo ver a tela do meu celular tá? então deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a aplicação em execução controlando a lâmpada um pouquinho difícil aí me perguntando que eu consegui mostrar tudo ao mesmo tempo bom tá aí a lâmpada o shield deixa eu destravar aqui meu celular eu tenho uma aplicação que chama aqui lamp tá certo? e eu vou rodar essa aplicação bom deixa eu conseguir mostrar aqui meu celular ao mesmo tempo aqui para vocês qual que é o interessante? o interessante é que agora eu posso clicar na tela então você tá vendo aí o que eu tô vendo? eu cliquei na tela a lâmpada acende se eu clico novamente a lâmpada apaga então é uma aplicação bem simples que tá fazendo exatamente o que a aplicação do LED faz só que com a interface um pouquinho diferenciada agora ao invés do checkbox ficar mais bonito aí para vocês e com o uso de relés para acionamento das lâmpadas valeu? então vamos seguir aí espero que vocês tenham gostado bom se você gostou aí da aplicação da lâmpada deixa eu mostrar uma aplicação aí na vida real deixa eu mostrar para vocês como é que a gente abre a porta aqui da empresa e aí eu vou pegar só um segundinho aqui para localizar esse vídeo é um vídeo bastante interessante então tá aí isso aqui sou eu chegando na minha empresa eu vou chegar e a porta está trancada o que a gente faz? nesse momento na hora que eu chego aqui na porta e a porta está trancada eu já estou com acesso ao Wi-Fi na minha empresa então o meu celular já acessou o Wi-Fi da minha empresa e agora eu vou executar uma aplicação que vai mandar um pulso para o Arduino vai mandar um caractere H ou L e o Arduino vai responder acionando a minha chave né a minha fechadura elétrica da porta a partir daí eu consigo abrir facilmente a minha porta o resto é simplesmente interface então se minha primeira aplicação eram dois botões bastante simples mandando H ou L agora eu faço uma interface mais bonita ou com um elo ou com um cadeado e tenho o mesmo resultado de final né aplicação que é o acionamento dos pinos como eu falei a placa da Robocore é interessante porque permite você aí trabalhar com várias coisas numa única shield e começar a aprender a usar essas coisas antes de se aventurar em outras praias tá então a gente demonstrou aí o uso dos LEDs mas essa placa também tem potenciômetro sensor de temperatura joystick desculpa essa aqui não tem joystick a outra tem essa certa tá errada ela tem display de sete segmentos sensor de luz e tem uma entrada aqui ó e saída genérica que essa sim eu utilizei por exemplo pra plugar os três fios do meu acionamento de relé que ligou e desligou a lâmpada conforme eu demonstrei a placa da DF Robot sim ó ela tem um joystick então me perdoe aí pela falha no slide tem um LED RGB tem um potenciômetro tem uma saída relé ou seja você não precisa plugar um relé aqui ela já tá aqui um sensor de pressão umidade um buzzer pra fazer beeps né e um pequeno display de LCD já acoplado também na placa então dá pra você treinar muita coisa aí com essas duas plaquinhas bom qual que é a questão aí qual que foi a limitação do que que eu mostrei eu mostrei um código bastante simples em Arduino cinco linhas de código pra você fazer a programação do lado do Arduino cinco ou seis linhas de código quatro vai linhas de código do lado do Delphi e com isso você já fez o acionamento mas a limitação é que no nosso caso a gente só fazia o acionamento do pino nove o que que a gente quer a gente quer um código pra o Arduino que seja capaz de acionar qualquer pino seja ele digital ou analógico então o que eu proponho pra vocês o que eu propus pra vocês na palestra na conferência foi a generalização daquele protocolo então se você não conhece nunca trabalhou você já viu que é simples de começar e aí você vai poder pegar o código que eu vou fornecer pra vocês compilar esse código e gravar no Arduino e não se preocupar com o lado do Arduino e o que que esse código do lado do Arduino vai fazer ele vai tratar strings se o seu programa em Delphi mandar a string DW04H o lado do Arduino vai saber que você quer fazer o digital write no pino 4 mandando o valor high se você fizer DW04L você vai fazer o digital write 04 no pino 4 no valor low zero e aí eu consigo agora fazer o acionamento de qualquer um dos 13 pinos digitais do Arduino se você quiser ler os pinos analógicos os pinos digitais desculpa você vai fazer um digital read 02 e ele vai te dizer se o pino está em nível alto ou baixo se você quiser você pode fazer analog write escrever um valor analógico no pino 03 e o valor é 255 ou qualquer valor entre 0 e 255 ou você vai fazer um analog read 02 você vai ler o pino 02 então a gente implementou um código IC que faz o tratamento genérico dessas strings então agora tudo que você precisa fazer é implementar do lado do Delph e mandar essas strings aí tá certo? então está aqui é um teste simples se o carácter 0 da string que eu recebi é D maiúsculo ou D minúsculo você quer fazer um digital se é A maiúsculo ou A minúsculo você quer fazer um análogo se o primeiro carácter desculpa o segundo carácter é um EW maiúsculo minúsculo você quer fazer um write se for maiúsculo R ou R minúsculo você quer fazer um read e a partir daí a gente trata qualquer uma daquelas strings então aí agora a gente pode usar esse código um código genérico que a gente vai poder fazer o upload para o Arduino e bom deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês uma outra aplicação e o legal é que agora você não precisa entender muito do lado do Arduino você pode só compilar esse código colocar no seu celular vou fechar aqui a aplicação da lâmpada e eu tenho aqui uma aplicação para controle de luminosidade leitura da luminosidade então perceba aí que ele está a 50% você está vendo aí a tela do meu celular deixa eu posicionar ela aqui na frente da câmera e aí eu posso agora ocultar o sensor e ele vai refletir essa luminosidade na tela então perceba que o que você está vendo aí na tela é exatamente o que eu estou vendo no meu celular eu libero a luz ou oculto a luz do meu sensor e eu estou fazendo agora uma leitura analógica do meu sensor de luminosidade vou ligar aqui o flash do meu celular então vou colocar aqui agora apontando para ele então perceba que o valor sobra aí para acima de 1 está certo? ou eu posso ocultar e ele chega próximo de 0 perfeito? então a gente demonstrou aí entradas saídas digitais e também aí uma entrada analógica de dados espero que vocês tenham gostado aqui vocês têm os meus contatos de e-mail de twitter o instagram eu já dei e se inscrevam pessoal no youtube procurem pelo meu canal victoryfernandes tudo junto se inscrevam para muitos vídeos e muito mais material sobre programação de delphi do hino e muito mais valeu até a próxima obrigado a todos vocês que participaram da conference e votaram na minha palestra obrigado a todos que assistiram a palestra online aqui hoje e espero encontrar vocês no meu canal durante todo o ano e no ano que vem na conference novamente lá em São Paulo